Bom dia a todos, bom dia a todos, por que é importante a gente aprender ecrânica quântica, física e ressonância harmônica desde que creia assim? Porque isso é que fará a diferença na vida de todos vocês, depois que cresce, boi, passa a achar que o mundo é só matéria, isso aqui que vocês veem, parei, que tudo é matéria e que só existe matéria. O importante de entender a mecânica quântica não é o experimento em si, como vocês estão vendo no curso, é o que significa, o que significa aquele experimento. Os adultos, 20, 30, 40, 80, a maioria não consegue entender aquilo que a gente explica, aquilo que eu vou explicar hoje aqui. Para vocês terem uma ideia do tamanho da dificuldade que é se ensinar como é a realidade, a realidade do universo, para um adulto que não teve essa explicação quando era criança. Nenhum de vocês terá essa dificuldade, nenhum de vocês terá essa dificuldade daqui pra frente. Todas as oportunidades se abrirão, por que? Porque entenderam isso que a gente está explicando hoje e durante esse ano todo. Vocês têm o curso. Então vejam bem. Os adultos não conseguem entender o que vocês entendem. Seis, sete, oito, oito, nove, dez anos de idade, conseguem entender. Agora conta, conta pra eles o que vocês aprendem aqui, faz essa experiência. Conta pros adultos que vocês conhecem o que vocês estão aprendendo. E vejam as criações deles. Vejam o que eles acham, o que eles falam, o que eles pensam. Quando vocês falam, vocês já devem ter visto as experiências da dupla fêmea, não é? Quando se pega um elétron ou um fóton ou um número grande de moléculas e se joga em direção a duas fêmeas. E o que acontece? Um número elétron, um número por um, passa por duas coisas simultaneamente. Passa pelas duas fêmeas. Passa pelas duas fêmeas. Passa pelas duas fêmeas. Isso foge completamente ao entendimento das pessoas. Dos adultos. Eu garanto que aqui, muitos de vocês já aceitam o fato. Porque a questão não é entender o que acontece, entender o que acontece. É claríssimo. Se você tem um sensor que mostra que o elétron passou pela outra fenda e mostra uma interferência de atrás, uma onda que coletiu com a outra, e quando você tem aquelas franjas todas, significa isso, e houve uma interferência de uma onda com a outra, várias ondas interferindo. Quando se põe uma fenda só aberta, mostra o quê? Uma fileira. Não houve interferência. Então, o elétron passou sozinho, como partícula, como massa, certo? Está entendendo? Você também está acompanhando o verso 5? Sim. Se tem uma fenda aberta, ele mostra só uma coluna aqui. Significa que ele passou como partícula, como matéria, como parede. Se você abre duas fendas, lá atrás tem várias franjas, significando que houve uma interferência de uma onda com a outra. As ondas passam, cada uma por uma fenda, e elas coletem. Como numa banheira em casa, que vocês fizessem um experimento. Mas numa banheira, ou numa bacia da água, seja uma pedra e meia aqui, outra aqui, as ondas vão se tocar. É exatamente isso que acontece. É o pico de uma onda, ou de uma onda, do pico da outra, e gera aquela interferência lá atrás. Se vocês procurarem na internet, tem um filme agora, ao vivo, dessa interferência. Eles conseguirem filmar as moléculas passando aquela luta fenda e formando a interferência em tempo real. para assistir as moléculas coletivas. Muito bem. Entender isso, eu acho que não tem dificuldade, porque é uma coisa testada. Você está vendo, você faz a experiência, e ela se repete. Isso já foi feito mil vezes. E toda vez dá o mesmo resultado. Caso contrário, se não desse o mesmo resultado toda vez, o que acontece com o seu celular? Não funcionaria. Sua televisão, seu rádio, seu GPS, tudo que é eletrônico, pararia de funcionar, se uma vez passa pela luta fenda, outra vez não passa. Percebendo? Isso seria por azar, por sorte, por tentativa. Então, deixa de ser uma lei. Uma lei de física. Uma lei matemática, entendeu? Deixa de ser uma lei. Se em cada hora acontece uma coisa, um dia o seu celular funciona, outro dia ele não funciona, porque vai ser o que se chama aleatório. Não é ainda assim que acontece. Toda vez que o seu celular funciona, quando a sua televisão funciona, isso significa que o elétron se comporta sempre da mesma maneira. portanto, não tem como não entender que o elétron, o fóton, ele passa pela luta fenda. Uma coisa, uma única coisa, passa por dois curatos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, simultâneo. quando você pensa em onda, não tem problema nenhum, a onda passa pela luta fenda. que vai ser três, quatro, dezoito, quantas fendas fossem. Então, a questão não é entender que aquilo acontece. Você tem certeza que acontece, porque, se não, o seu celular não funcionaria. Então, qual é o problema? que todos esses adultos, a maioria dos santandantes dos santandantes da terra, e a maioria dos que se julgam, que entenderam a realidade, não aceitam isso. Vocês entenderam essa questão? Não é entender que passa pela luta fenda, é aceitar a realidade de que passa. Toda a problemática está nisso. Eles não aceitam. Então, quando vocês fizerem essa experiência de fomentar como adulto, sobre a experiência da luta fenda, e contarem para eles como é que é a luta fenda quântica, como é que funciona essa realidade, vocês verão a resposta dos adultos. 20, 30, 40, 80 anos, formados, e entre faculdades, etc, 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 etc. Entenderam? E vocês, com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, já entenderam. Aí, o que você vai pensar? Como, como que esta pessoa não entende isso? Você vai ficar horrorizado, vai ficar de cabelo em pé, como que este adulto, tão inteligente, não entende uma coisa tão óbvia? que você entende, que você faz uma prova, que você já deve ter feito aí, um trabalho descritivo, e vocês conseguem descrever a luta fenda, o experimento da luta fenda. Então, como que uma criança, de 6, 7, 8, 10 anos, consegue descrever o processo? E um adulto, todo, com toda a formação, não consegue. É, não aceito. Esta é a questão deles. E isso é a importância, aí é a importância de vocês terem esse curso aqui no colégio, de vocês poderem aprender isso antes, antes que eles enchem a cabeça de vocês, de que? O que? O que eles vão falar? Que é impossível, que não pode ser desta forma o universo. Entenderam? Eles vão falar que só existe matéria, que não existe onda. Dorme com o valor de vez, que não existe onda. Tudo é matéria. Você só vê? Massa. Por incrível que pareça, é assim que a maioria dos habitantes, dos humanos, nesta planeta, pensam. É assim que eles pensam. Eles não acreditam em nada daquilo que vocês estão aprendendo e já viram que é uma coisa normal, sem problema nenhum. Aceitar que existe um onda. Usar o celular, não tem problema nenhum. Televisão, todas as tablas. Para a Fernanda, certo? Agora, é preciso pensar o que significa isso. O que significa o elétron passar pela dupla fêmea? O que significa isso? E mais, tem um experimento da ação retardada, eu não sei se ele já foi explicado para vocês, que é o seguinte, depois que o elétron passa pela fêmea, ele ainda não chegou aqui atrás, onde tem o sensor que vai mostrar o que passou. Se ele passou por uma partícula, massa, matéria, ou passou por um onda. Ele ainda não chegou aqui, ele já passou, mas não chegou aqui, está no meio do caminho. Vamos supor que nós fechássemos, tinha duas fendas abertas. E se a gente fecha? Ele já passou, se tinha duas abertas, ele passou como? Onda. Excelente. Então ele já passou por um onda. Aqui atrás vai ter que mostrar uma interferência. construtiva, porque passou por um onda. Nós vamos se chocar com mostrar várias franjas. Mas e se nós fechámos? O que acontece quando eles fizerem isso? Passou, aí fechou. Ele não chegou aqui ainda. O que que mostra aqui, depois de um tempo? Uma franja só. Olha, onde foi a onda? Ele não tinha passado. Ele já não passou pela dupla fenda, como onda. Estavam abertas as duas. Ele tinha que mostrar a interferência aqui. E não é isso que acontece. Mostra uma franja só. Mostra a partícula. Ele polidiu aqui como partícula. Como que pode isso? Vocês perceberam o quão fantástico é o universo? Como que ele já tinha passado e aqui ele chegou com uma partícula. Ele passou por um onda. e acontece a mesma coisa. Se nós tínhamos só uma fenda, ele passou. Se ele tem uma fenda só, ele passa como? Partícula. Então ele teria que mostrar só a partícula aqui no sensor. Então, se você abrir, depois que passou, você abre as duas fendas, ele mostra interferência, ele mostra onda. Qual é a explicação? Nós, nós humanos, escolhemos abrir ou fechar as fendas após ele ter passado. Ele está aqui no meio do caminho. Aí nós fechamos. O que acontece? Como é que ele pode chegar aqui diferente do que ele passou? Ele volta. Presta bem atenção. Ele volta e passa de novo. Aí, se você deixou só uma fenda, ele passa como partícula. se você abriu, ele passa como onda, mas ele já tinha passado antes de maneira diferente. É a única, a única explicação que existe para esse fato. Perceberam? O tamanho da complexidade que é isso. Porque não tem outra explicação. se já passou, passou, acabou, ele tem que chegar aqui e mostrar. Passou onda, aqui vai ter que mostrar onda. Passou partícula, tem que mostrar partícula. Como que mostra algo diferente do que ele tinha passado? Porque ou é onda ou é partícula. Ele acha algumas coisas ao mesmo tempo, mas ele se comporta ou como onda, ou como partícula, dependendo da nossa escolha, nossa escolha. quem é que escolhe? Nós. Mas o que? Quem é que nós que escolhe? A nossa consciência. Consciência. Nossa mente. Nossos pensamentos. Nós é que escolhemos fechar o ouvido. Portanto, para ele voltar e passar novamente da forma que nós queremos, tem que haver uma comunicação entre o elétron, o foco, não importa, e a nossa mente. Isso. Grande. Excelente. Perceberam? Tem que haver uma comunicação entre o elétron e a nossa mente, a nossa consciência. Ele sabe o que nós queremos. Nós escolhemos, ele volta e passa do jeito que a gente quer. Portanto, para que isso, aconteça e é assim. Para que ele saiba o que nós pensamos, a nossa consciência, ele também tem consciência. Perceberam? Até onde? a física vai chegando até onde se chega com mecânica quântica. E por isso que não aceitam. Por isso que não aceitam. Eles nem entendem, porque está lá no laboratório, não tem como negar. O celular funciona. Você está num carro a 120 por hora do mestrado, você tira o celular, disca, ele fala, a outra pessoa está em outro carro, a 120 por hora do outro lado do mundo e vocês conversam. Não é assim? E tudo funciona perfeitamente. E internet móvel, e etc, etc, etc. Então, não pode negar que exista a onda, não? porque cadê o carro que sai do seu celular e vai até na máquina para você falar com o chinês. Cadê o carro? Não tem nada. Você só tem uma caixinha de você aperta e fala para o outro lado do mundo. Cadê? Cadê o fio? Cadê o fio? Fala porque existe onda. Então, eles não podem negar isso. Agora, aceitar a realidade de que o elétron tem consciência e, portanto, ele sabe o que nós queremos e ele se comporta como nós queremos, é que é o x da questão. Fala. É, mas sim. Tipo, eu tenho uma conversa de uma cintessão de lá, aí, eu digo, então, você está lá no céu. Aí, eu falo, ele é ao mesmo tempo que eu estou falando? Isso. Praticamente, instantâneo. Em termos humanos, é irrelevante a diferença que tem que ter. de uma cintessão pelo mesmo tempo. Praticamente, Em termos de percepção humana, você julga que é ao mesmo tempo. Vai ter uma pequena distância de tempo, entre uma coisa e outra, porque a onda tem que ir até a uma estação repetidora que vai na central que manda para outra estação que manda naquele celular. Então, tem um caminho. Esse caminho gasta alguns nanosecundos, bilionésimos de cipom. mas, para nós, é praticamente ao mesmo tempo, em termos práticos. Então, voltando lá. A questão é o elétron tem consciência. Bom, se o elétron tem consciência, já que ele sabe o que a gente decidiu aqui, e tem experimento também que mostrou que antes que o físico tivesse arrumado a máquina da experiência, o que aconteceu? Os elétrons já se comportaram do jeito que o físico pensou em fazer o experimento. Entendeu? Ele pensou, o equipamento já se comportou do jeito que ele. Ele ainda não mexeu em nada. Ele ainda não fez nada que mexa que fecha, abre, fenda. Ele não fez nada disso. Ele só pensou vou fazer isso. O elétron já se comportou daquela maneira. Ele pensou, ele ainda não fez. Foi só pensar. Portanto, há muitos e muitos experimentos mostrando que a consciência é a essência da realidade. Tudo é consciência. Você sabe o que é elétron, não é? Átomo. Do que é feita a parede? De átomos. Lá atrás, porque você tem as moléculas, aí você tem o átomo, aí você tem próton, no núcleo, neutro, no tátomos e o elétrico óleo. Esse é o tijolinho básico da IC6. tudo é feito de átomos. O ar que você respira, a mesa, eu, você, a parede, tudo o que você vê no universo é feito de átomos. Só que átomos emitem onda também. Então, você é feito de massa, massa, e onda. Eu acho que todo mundo concorda que o elétron também é massa, certo? Lembrando, todas essas paredes são feitas de átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Portanto, o elétron é massa, ele é partícula. É um tão concreto tão físico quanto isso aqui. Se for usar um microscópio eletrônico aqui e aprofundar cada vez mais, 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 lá na frente a gente vai ver átomos e se olhar mais dentro dele veremos elétrons. Portanto, tudo o que você toca, tudo o que você sente, tudo o que você junta que é material é feito de elétrons e átomos. que tem consciência. A que conclusão a gente vai chegar no ponto? Se essa mesa tem consciência, se a parede tem consciência, que é feito aqui, aliás, o elétron já sabe como é que a gente quer que ele se comporte, então tudo é consciência. Os animais também tem consciência, eles são feitos de átomos, certo? Mas lá atrás, átomos, então todo o animal tem consciência. antes do universo existir, o que existia, era o átomo, não é? Era antes do átomo, só existia uma onda, essa é a mesma, antes do universo existir, que vão se formar. O que existia? se os sete bilhões de optantes desse planeta tivessem a mente que ele tem, nós já estaremos milhões de anos à frente, avançando. Porque essa simples pergunta, antes do universo se formar, ele era átomo, praticamente ninguém dos sete bilhões que estão vivendo aqui faz essa pergunta, ou fez essa pergunta. Um dia eu perguntei para um taxista, o que você pensa da realidade? De onde você veio, o que está fazendo aqui, para onde você vai? sabe o que ele disse? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Isso significa o quê? Ele nunca pensou o que você pensa, ou a questão e o questionamento que você fez. Ele simplesmente acorda, nasceu, acorda, come, bebe, torna, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta anos, morre, biologicamente, para de funcionar. não sabe? Ele entendeu o que ele está fazendo aqui? Nada. Sabe o que está fazendo aqui? Nada. Sabe para onde vai? Nada. Qual a diferença disso, de um ser assim, para um cachorro, um boi, uma vaca, um macaco? qual a diferença? O macaco também? Um boi? Você acha que ele questiona isso? De onde eu vim? Eu estou fazendo aqui para o meu corpo? Ele não tem consciência desenvolvida ainda para fazer esse tipo de questionamento, de raciocínio, de pensar. É isso que se chama evolução, certo? Supone-se que o animal evolui, 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 e chega até o grau de consciência que tem um humano. Quer dizer, um humano tem o hardware, certo? O cérebro, massa cinzenta, neurônio, 100 bilhões, dentro da cabeça dele. Mas, mas, para que serve isso se não servir para pensar? se só servir para comer, beber e dormir, qualquer boi faz a mesma coisa, com muito menos neurônios, certo? Então, para que você tem 100 bilhões de neurônios? É para fazer esse tipo de pergunta que você fez. Então, isso dá para vocês terem uma ideia, para vocês não se subestimarem a questão que você foi capaz de levantar, a maioria de todos eles jamais vai levantar para fazer essa questão a vida inteira. E é por isso que existe resistência a que se ensine mecânica quântica para as crianças. Aqui é uma exceção total. É um privilégio total ter esse curso aqui de vocês aprenderem isso. Porque isso é o que parar a diferença desse tipo de raciocínio. Antes que o universo existisse, existia uma onda. Porque em última instância não existe matéria. A matéria é uma manifestação da onda. Pode ser complicado entender hoje o que eu estou explicando, mas vocês vão ver o DVD dessa gravação aqui e vão passar o tempo vai ficar mais fácil vocês entenderem. Por exemplo, a faculdade vai ser uma longa, uma longa história. Porque na faculdade, quem vai te ensinar, vamos supor que daqui uns 20, 30 anos, vamos supor que haja uma evolução. e eles aceitem que a onda é a base de toda a existência. Então, o universo, antes que existisse toda esta matéria, Big Bang, o 13, que nós vimos atrás, houve uma expansão, não é explosão do Big Bang, que é má, ex-emanação como se fala, uma expansão. A onda se expandiu. A onda se expandiu e começou a formar átomos. E eles se chocaram. Isso. Aí um se chocou com o outro e foi formando os elementos. Todos. Perfeito. Agora, veja bem, como, como, que estas coisas se formaram. Está tudo parado. Você tem uma onda, uma onda, quietinha lá. Porque só tem uma onda. não tem duas ondas para corrigir, para gerar uma interferência igual que você vê lá no experimento da luz qualquer. Só tem uma onda. Então, uma onda não tem contra o que corrigir. Tá. Então, como que surge um saturno? Como é que surgiu todo o universo que é lá? Um segundo. Como que surgiu tudo isso? Porque só, só tem uma única explicação também. Esta onda tem consciência. Lembra? Elétron, consciência, dupla agenda, efeito retardado. Ok. Então, essa onda com consciência se expandiu e formou todo o universo. um ao outro. Qual é a onda que se tornou? Um ao outro. 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 em qualquer direção, ele é, digamos, incompreensível para a capacidade humana normal de entendimento. Olha mesmo que eu disse. Para a capacidade humana normal de entendimento. Isto é, os seres humanos que ainda não expandiram a sua consciência. quando você expande a complexidade da consciência, você consegue entender essa questão que ela levantou. Isto deixa de ser um problema, deixa de ser uma questão. Sim, sente. Não é uma coisa de intelecto que você vai entender com a mente. É uma coisa que você vai entender com o coração. você sente o universo. É diferente de tentar entender o universo. Você sente. E aí, isso não tem mais problema. Você sentiu, você entendeu. Sempre existiu essa onda, sempre existirá. A onda é tudo que existe em todos os universos. Então, é um outro conceito também de mecânica quântica, certo? Esse universo que nós estamos aqui que vocês olham nos telescópios é o único universo. Um. Tem um outro como se fosse para ler. Tem um ósseo, aí tem um outro, 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 outro. Aí tem uma quantidade relevante. E aí? Universos, que se chama multiverso. Quando você expandiu a consciência, você entenderia isso sem problema. Fala. Cada parte do universo é o que a gente chama de galáxia, né? Isso. das galáxias que são um aglomerado de 100, 200 milhões de estrelas. O nosso Sol é uma delas. A gente gira em volta do centro da Via Láctea. Em volta da Via Láctea tem outras galáxias bem longe, mas tem outras que formam um negócio desse conjunto, formam conglomerados de galáxias. Então, tem um grande grupo de galáxias. Aí, muito mais longe, tem um outro aglomerado de galáxias assim, para unigar sua volta. É grande. É grande. Mas tudo não é formado pela outra coisa? Pela onda. Não, então o óbito sempre existiu, né? Certo. Mas como? Porque tudo é formado pela outra coisa. E como a onda não foi formada? ela é o que se chamaria pré-existente. Ela existe por si, só. Enquanto nós estamos usando a nossa mente, como eu acabei de dizer, é difícil entender uma coisa assim. À medida que você expande o seu raciocínio, vai expandir. Ele vai ganhando complexidade. Você vai conseguir entender isso. que você ganha do agora. Isso é um fato. Então, o elétron passa pela frente. É um fato. Seu celular funciona, então, não tem o que discutir. É um fato. Devemos aceitar, senão o nosso celular não vai funcionar. Ok? Então, o fato do universo pré-existir, existir antes de tudo, quer dizer, que nunca foi criado, sempre existiu, também é um fato. Não dá para entender isso com um grau de raciocínio simplesmente humano. Com essa lógica que tem a gente. Sabe? Essa sociedade nossa, planeta Terra, esse raciocínio materialista que nós temos, o que se chama paradigma científico materialista. Não dá para entender isso, mas na hora que você expandir, nós vamos chegar lá. na hora que você expandir sua consciência, não tem problema nenhum para entender. E eu vou explicar até o final, eu vou explicar como é que expande a consciência. Fala. o elétron, ele é formado por uma onda. Tudo, tudo, tudo é onda. Essa é a primeira coisa que é importante entender. Não existe matéria, existe onda. A onda se manifesta como matéria também. Então, a onda pode se manifestar como próton, neutro, elétron, que vira átomo, que vira molécula, que vira cadeira, valente, que vira qualquer coisa. certo? Antes de tudo, a base, o fundamento é onda. É isso que é preciso entender. Antes de tudo, lá embaixo, lá no fundo, o alicerce de tudo é uma onda. Com a base dessa onda se constrói qualquer coisa. Fala. Qual a pergunta que eu senti que eu vou me ver que você está no Brasil, é a quase já acontecer de nova nessa situação? Não. 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 Houve uma expansão e essa expansão está em andamento. Então, o universo está se expandindo aceleradamente. As galáxias mais distantes, elas já estão em uma velocidade de 250 mil km por segundo, se afastando. distância linear, maior, não é assim. Não. Uma onda é um negócio assim como se fosse uma bola. É do outro. Uma volta. se você pega uma bexiga e enche um pouquinho de ar nela, você tem uma bexiga que é uma bolinha, né? uma caneta, você pintar um pontinho aqui, e um pontinho aqui. você pega a régua, pode medir, está com 5 cm de diferença entre um e outro. Será? Tá. Agora, põe ar na bexiga, enche essa bola, ela ficou assim. Certo? Agora, a que distância está o ponto A do ponto B? 20 cm agora. Percebeu? O universo cresceu. É como se fosse uma bexiga. Isso. Isso. É uma metáfora. Mas eu acerto. Percebeu? Então, não é que ele cresce indefinidamente, ele se expande. Então, as distâncias vão aumentando. Porque tem uma galáxia aqui, outra aqui. Na hora que a bola fica nesse tamanho desse prédio, mas curto. Percebeu? Então, essa é uma explicação boa de como que é a arquitetura, digamos, do universo. A questão principal que nós devemos nessa aula chegar é o seguinte. Tudo é consciência. Todas as consciências estão conectadas, estão juntas, estão unidas. Não existe consciência separada uma da outra. pensam bem. Não é uma única moda. Uma única moda quando começou tudo e continua sendo. Você é o ponto A aqui da bolinha. você é o ponto A. Eu sou o ponto B. Aí a bola enxergou. Você é a gente é. Você continua aqui na bola. A bola está grande. Mas seu ponto está aqui. Você está aqui. E eu está aqui. A gente está mais longe. dentro do universo. Então todos nós, tudo que existe é uma única consciência. Por quê? É uma bola só e a gente pensa que está separado. Esse ponto, esse ponto, esse ponto pensa que está sozinho. Por quê? porque ele não entende, ele não sente que está dentro da bola. Percebeu? Como ele é um indivíduo, uma pessoa, uma mente, ele fala eu sou o José, eu sou o Paulo, eu sou o João. Então ele acha eu sou o ponto A. Que ele está separado dos demais. Mas se ele tivesse uma visão de forma, a distância, ele veria que o ponto A e o ponto B eles estão na bola. É uma ilusão que existe essa separação. Isso significa o quê? Se você está no ponto A, eu estou no ponto B, mas nós estamos na bola. Você é uma onda, eu sou uma onda. tudo o que você pensa me afeta. E tudo o que eu penso te afeta. Certo? É lógico. Toda matéria pensa, toda matéria tem consciência, todas as consciências são um passado. só. Então tudo aquilo que você pensar, fizer, sentir, afeta todos os demais. Não só eu, afeta todo mundo. imagina as consequências desse tipo de ressuscita. Se você com a sua mente afeta todas as outras mentes, todas as outras consciências, afeta tudo, você não tem que tomar cuidado do que você pensa e com o que você sente. Pois é. Em volta, em volta do átomo, existe um negócio chamado campo eletromagnético. Não sei se você ouviu falar disso, campo eletromagnético. Isso é? Tem força nuclear, forte, tem a força forte que mantém prótomo e de outro por dados, tem a força fraca que tem o elétron, tem o eletromagnetismo que envolve tudo isso e tem a força da gravidade que faz a gente procurar o centro da Terra. Ok? São quatro, quatro forças que rejeitam isso. A Terra, ela tem quatro motos magnéticos? Não, não. Ou é só o magnético? É um campo magnético em volta do planeta. O campo eletromagnético tem polaridade negativa e positiva. Polo. Polo positivo e polo negativo. porque senão não teria campo eletromagnético. Um ímã. Passa o ímã em cima da mesa, se não for dar os clipes, passa um ímã, não atrai. Ali vai, o ferro no ímã? Exatamente. Então o que acontece com o campo eletromagnético? Ele manda e volta. É elétrico, manda, magnético, volta. Portanto, tudo o que nós pensamos vai e volta como? A mesma coisa que nós mandamos. Entendeu esse raciocínio? É um campo eletromagnético. Você pensou, você emitiu uma onda. Lembra? Tudo o que nós pensamos é onda. Nosso cérebro é onda. e a onda é onda. Tudo é onda. Toda onda tem consciência. Portanto, tudo o que nós pensamos emite uma onda. Tudo o que a gente sente emite uma onda. Essa onda vai e forçosamente por causa do campo eletromagnético. Ela volta. Ok. Se nós mandarmos um sentimento ruim, o que vai botar para nós? Sentimento contra mim. Exatamente. Portanto, mandou ódio, volta ao ódio. Mandou inveja, volta inveja. Mandou raiva, volta a raiva. Não tem como não acontecer isso. Nós estamos falando de física. Inevitávelmente, o que nós mandarmos para o universo voltará para nós. Multiplicado. Multiplicado. Se eu onça e três erros, freqüência de ciclos por segundo, enquanto a onda vira. Uma estação de rádio, 740 kHz, mil ciclos por segundo. Se essa frequência, ela está em fase junto com todas as frequências de 740 kHz, ok? Se não, o seu rádio não perde isso. Você mandou, todo mundo mandou raiva. todo mundo que estiver com raiva também está em fase 740, ok? Então, o que vai acontecer? Você está na mesma frequência da raiva dos outros, porque você está com raiva, você entrou em frequência, em fase com todo mundo. Ressonância sermônica. O que vai acontecer? Volta a raiva de todo mundo para você. Não volta com uma raiva. Não tem uma raiva, vai voltar uma raiva. Não é assim. Volta todo mundo que está com raiva para mim. Volta todas essas rondas, todas essas frequências voltam para mim. Mas é possível voltar a gente? Não, é impossível não voltar. A pergunta sua é a seguinte, como isso não me afeta? Se eu estou em 740, todo mundo que está em 740 tem acesso a mim. Estão na mesma frequência? Agora, e se eu elevar a minha frequência? se eu pular para megahertz, ondas FM, a outra área, milhões de siglos por segundo, a 15, FM. O povo da AM consegue acessar? Não. Não. Você não existe para eles, porque o mundo deles, o universo deles é o povo do AM. A AM, a rádio deles só pega AM. A nossa, você subiu de frequência, só pega FM. Você pode baixar a sua frequência, mas eles não conseguem subir, porque eles estão analisados lá na AM. Como, como que eles podem trocar de AM para FM? Perguntinho, perguntinho, perguntinho. Como que o povo do AM pode subir para FM? Lembra, AM está mandando marca, ódio, etc. prejudicar os demais, guerra, etc. FM já está tentando coisas dovos. Isso. Excelente. Percebeu? Se você está saindo do AM, subir para o FM, que aí as pessoas, isso, que as pessoas não possam, o povo do AM não possam se atingir, é o que a pergunta no fundo aquilo quer saber, se você subir a sua frequência, quem está embaixo não consegue se atingir. Agora, você já respondeu, como é que se sobe de frequência? Como é que sobe? Adivinha, qual é o sentimento que faz subir, subir, subir? qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Isso, tudo é consequência de um sentimento. Qual? Isso, amor. Então, amor, felicidade, é o resultado de ter amor. Amor é a essência do universo. A onda, pensa, presta bem atenção nisso, a onda que emanou e criou a forma de falar todo o universo tem um sentimento único. Presta bem atenção nisso, porque vão falar para você que não é assim. A onda que criou e que emanou o universo tem um único sentimento que é de amor. Então, esta, esta onda original, ela vibra em hertz numa frequência tão altíssima que é muito difícil para os humanos no momento chegarem até aqui. Para entender a pergunta que ela fez, como que não tem início você tem que sentir para você sentir isso para você entender essa explicação você tem que subir de frequência percebeu? Você subindo a sua frequência você passa para m fm aí há bilhões de hertz que é o satélite viva nessa frequência para você poder comprar um pratinho desse tamanho pegar a televisão a cabra na sua casa e assim vai e vai subir isso aí não tem limite até um ponto que você entre fase igual chega perto da onda original que é puro amor então o nosso destino é crescer na capacidade de amar 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 você vai subindo aí você chega a ficar junto fundir-se fundir-se transformar-se numa única coisa com a onda original você nunca se separou da onda original certo? nunca se separou mas a questão é o grau de consciência que você tem o ponto A acha que é diferente do ponto B porque ele olha assim e fala nossa olha o ponto B lá eu A você B então nós somos diferentes você está longe de mim é pura questão de percepção se esse ponto A percebesse que ele está numa bola e que só tem uma bola ele 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 falaria assim nós somos um nós somos um percebeu? existe uma unidade todos nós toda a criação é uma única coisa todos somos uma única coisa e todos afetamos todos se tiver amor melhora para todo mundo se não tiver amor piora para todo mundo portanto como que pode ter guerra como que pode ter guerra vocês entenderam? até onde vai a física? isso é física isso é física não é só construir bomba atômica não é só fazer satélite não é só fazer aparelhagem de internet isso é física é consciência você entender isso ali sim melhora a vida de todo mundo antigamente quando se era a guerra mundial todo mundo ficava a ética é então o povo que faz guerra são todos do ar entendeu? eles vibram com uma frequência de raiva de ônibus de domínio de perseguição de prejudicar os outros de fazer o mal exato você pode estar quietinho o sujeito do AM quer tomar você por causa dele poder para a gente controlar vamos você pode estar quietinho mas o sujeito do AM vai te prejudicar porque o nosso pensamento prejudica todo mundo exato só que o seguinte o sujeito do AM ele em última instância ele só pode afetar isso aqui só que você é isso lembra? isso é uma onda lembra? você é corpo ou massa mas também é onda então existe uma onda que é você isso aqui é transitório isso aqui esse corpo não é você não é lógico isso não é por o seu teu original é uma onda num momento você está usando esse corpo mas isso é irrelevante sem esse corpo você fora do corpo você é uma pura onda que eles não podem afetar perceberam? eles só podem afetar o físico então quando vocês veem aí sobre as guerras mataram não sei quantas bilhões de pessoas eles mataram o que? o físico só eles não teriam como afetar a onda a onda é indestrutível eterno com a capa nunca lembra a pergunta dela? teve início essa onda? não nunca teve início a onda existe pra sempre pra sempre portanto se você faz parte da onda lembra? ponto A ponto B você também não tem fim você também é eterno então o que acontece na prática pra vocês poderem entender existem dimensões dimensões da realidade frequências ok? tem uma frequência aqui o povo do AEM tem uma frequência aqui o povo do AEM tem outra frequência aqui em cima e assim vai vai subindo de frequência então depende de que frequência nós estamos pra não, não tem uma frequência de oito nunca vai acabar não nunca vai acabar não essas frequências serão infinitas? são infinitas porque só depende da quantidade de vibração que essa onda é líquida chegada a conclusão nós estamos tendo que fazer um negócio acelerado certo? o que ia levar uns anos pra vocês aprenderem nós temos que aprender em uma hora mas é pura consequência é pura lógica não tem problema nenhum pra vocês entenderem isso se tudo é consciência tudo está interligado portanto todo o conhecimento que existe existiu e existirá está dentro dessa volta está dentro dessa onda não tem problema não tem problema de ir não está aqui não seria possível nós pegarmos o conhecimento do ponto A e passarmos para o ponto B dirá uma cópia dirá uma cópia você tem lá um ponto A e você copia aquela frequência aqui pra baixo e passa para o ponto B o ponto B de como é inteligente agora porque agora ele está com o ponto ver no ar do A que ele recebeu essa soma das frequências das consciências fez com que a bola total também ganhasse em complexidade em experiência a bola continua existindo mas a bola ela está mais complexa porque tem o ponto A e tem o ponto B mais lá isso se chama ressonância que isso é o meu trabalho existe uma maneira de pegar uma consciência e transferir a outra quem você quiser quem você quiser é tudo que existe no universo de livro de matéria matéria escolar de cursos tudo 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 que existe é consciência todos os conhecimentos são consciência todas as experiências são consciência todos os sentimentos são consciência porque não aproveitados está tudo dentro da bola não tem nenhum problema vejam bem não tem nenhum problema entre você ter acesso ao conhecimento do ponto A e passar para o ponto B você também faz o ponto você melhorou e o ponto A também pode querer o seu entendeu então faça o conhecimento do B do A ou do B 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 lembra na bola não tem tempo passar no Brasil de futuro é só percepção mas são outras histórias portanto dá para você ter uma ideia das infinitas possibilidades da mecânica quântica é isso quando você passa a raciocinar em termos de consciência é infinito do B para que que você vai só só ficar assistindo a aula você vê o professor falar entra pela visão e entra pelo ouvido ok você fica lá assatadinho cinco mil horas assistindo um curso o que que entrou na sua visão e o que que entrou pelo ouvido ondas sim mas isso na física são ondas que onda? onda eletromagnética então o que você está captando neste momento agora são simplesmente ondas eletromagnéticas que estão entrando no seu cérebro que também é uma onda eletromagnética está havendo uma interferência igual a palestra na parede uma interferência da minha onda com a sua onda e você está ficando mais inteligente porque está agregando o conhecimento que está entrando em você através de uma onda e se nós pegássemos o curso inteiro de cinco mil horas em onda em vez de papel ok em vez de livro caderno e descrever se nós pegássemos tudo isso onda e transfiríssimos para você a cinco mil horas a cinco instantâneo um download você consegue ganhar ótimo você poderia usar o seu tempo para aprender mais mais você já pensou da dia que nós chegarmos nesse ponto da educação lá na frente um dia vai se chegar nisso esse conhecimento normal você vai receber como um download você vai receber um pacote de onda recebeu um ano então o arroz com feijão como se fala você já recebe vamos falar daqui para cima porque senão nós temos que ficar aqui baixo toda vez aqui baixo não dá é muita perda de tempo nós temos que conversar daqui para cima e isso lá na frente daqui uns anos bons anos nas escolas haverá será normal haver transferência de conhecimento através de uma onda um dia reconhecerão que tudo é onda e aí não vai ter problema nenhum de se transferir uma onda você acabou o universo as outras não existem não é o universo existe isso aqui sim a onda não vai desaparecer se acabar todos os colorentes do sistema solar a onda pode fazer outro sistema solar exatamente o universo cresce ele se expande leva milhões cinco milhões de anos vai se expandir tudo é cíclico depois ele se contrai depois ele se expande se contrai ele fica fazendo essa impulsão então que você se acabar com o sistema solar a outra vai transformar a outra distância forma forma outra com a mesma somente com a gente exatamente a gente não desaparece a nossa onda não desaparece nada lá embaixo no último degrauzinho só existe onda o fundamento a última coisa que existe é uma onda e todos nós somos onda portanto todos todos que estudam aqui no colégio estão recebendo um curso de mecânica quântica e edicionais certo? todos vocês todos que estudam aqui podem ter acesso a ressonância todos os alunos podem ter acesso a ressonância quer dizer a transferência de conhecimento como onda entendeu? matéria matemática transfere a matemática inteira química física biologia ciências futebol basquete flore história qualquer coisa o que você imaginar dá para todos o que você imaginar vai tem duas diferenças das motos que a gente faz que é a adoção do ar adoção do ar que ele faça pela sexual e a nossa supressão entre a você já um adulto eu entrego trabalho aí um adulto faz assim ele começa a questionar como onde está a estação repetidora do reino para poder transferir a informação para a estação para a estação para a estação até chegar na minha casa onde ele vai apertar o cd para tocar você já deduziu que existem dois tipos de onda tem a onda eletromagnética essa normal desse nosso grande e tem uma onda aqui embaixo que é a onda primordial isso que os físicos dão o nome de onda escalar escalar onde vocês vão ouvir falar disso que rola dessa onda escalar esta onda eles ainda não sabem como trabalhar com ela percebeu então esse tipo de raciocínio onde está a estação repetidora que vai transferir todo o conhecimento do jogo de vôlei do fulano A do fulano B não está nesta dimensão percebemos nesta dimensão de frequência chamada terceira dimensão nessa aqui que nós encontramos é claro é óbvio o colorante como se fala que a onda tem o conhecimento original não está nessa dimensão porque o universo ele tem um primordial aqui olha o que ele fez ele foi subindo ele foi mudando de frequência percebe? um toa de frequência então você tem dimensões eu tenho o bicho quando ele não fala dentro aí eu vou se manipulando isso o indivíduo o indivíduo é o que ele pode ser a gente sempre existiu isso você só lembra que você existe a partir do dia que você tem autoconsciência você vai no espelho e fala aqui sou eu autoconsciência um sapo um sapo ele olha no espelho ele não sabe que é ele percebeu? a diferença o sapo olha no espelho ele não sabe que é ele agora um golfinho um golfinho saci e um típano é sapo graus graus de consciência percebeu? o grau de consciência do golfinho é n n vezes ele é superior que é de um sapo é isso que se chama evolução à medida que você vai tendo autoconsciência tá o que é diferente do macaco e do macaco são várias subespécies mas todos são do gênero símbolo não todos mas alguns deles conseguem saber eu sou eu sou ele assim se não se for não se for se a gente não não sabe essa é o trunca história excelente pergunta por incrível que pareça você tem razão se o chimpanzé já tem autoconsciência eu sou aqui sou eu supõe-se que ao longo do passado o tempo a consciência dele vai se expandir vai ganhar complexidade e ele vai evoluir muito rapidamente certo? supõe-se que se ele já naquele estado de fazer já consegue eu sou eu mas o que acontece na prática não não é isso que nós vemos na verdade porque você vai encontrar aí fora um monte de gente que não aceita que a dupla fenda existe que o eletro passa pela dupla fenda que tudo é uma onda etc tudo aqui se colores pois é como 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 que depois de tanto tempo essa pessoa ainda não entende isso não é que não entende não nem pior disso é não aceito não aceito não aceito a realidade como ela é me entenderam? a resistência que existe existe aí fora contra a mecânica quântica é isso é não aceito porque não tem como negar toda a física toda a eletrônica não tem como negar os experimentos então só sobra uma questão só sobra um ativite é não aceito a realidade como ela é porque é assim portanto é não aceito a onda primordial entenderam o tempo de uma coisa vai chegar? é não aceito a onda primordial porque tudo é uma coisa que leva a outra que leva a outra que leva a outra que leva a outra o que nós estamos explicando aqui na verdade é o que se chamaria uma engenharia reversa você começa daqui de cima e vai descer até achar a causa primeira chegada a essa conclusão é irredutível não tem outra coisa a se concluir e aí entra naquela questão do sentimento a NFM ódio amor é inevitável que vai chegar nessa conclusão e aí é o não aceito que é desta forma porque eu quero eu quero que seja de outro jeito não aceita a realidade nosso tempo por hoje terminou nós faremos várias aulas nós vamos programar tudo isso para poder passar todo esse conhecimento aos poucos agora vocês tem que digerir que tudo isso que foi passado hoje não é pouca coisa muito obrigado pela presença alexandre